Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você Então galera, então primeiro A inscrição para o campeonato, essa inscrição vai ser completar o nome esquerdo, entendeu? Pra quem não saiba aí, quem completar o nome esquerdo primeiro vai estar sendo eliminado da competição É isso aí! Boa sorte! E aí, o que você quer fazer? Você tem que puxar o seu vento E aí, o que você quer fazer? Eu vou fazer isso aí Pé que caiu ali Bora seus meninos OIS Atenção Negócio Bó Atenção Negócio 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 O que é isso? 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 O que é isso?